Tô bem blogueirinha hoje Nossa, eu tô mais decente Olá meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer uma make de gatinho Fala meus cubinhos de gelo maravilhosos Tudo bem com vocês? Eu estou incrivelmente bem Deixa eu mudar a luz, calma aí Sejam bem-vindos para mais um vídeo Se você tá chegando hoje aqui no canal Eu me chamo Leonardo Matias E quero já convidar você pra se inscrever aqui embaixo É muito importante A sua inscrição aqui Nós estamos com uma meta de chegar a mil inscritos E eu conto com a sua ajuda que tá chegando aqui no canal A subir, alcançar essa meta Então se inscreve aqui agora Não se esqueça de deixar o seu like E de comentar Que é muito importante Que você faça isso pra que meu canal seja divulgado Pra mais gente e mais pessoas conhecerem o nosso canal Quero também fazer um convite pra você acessar O último link que tá aqui na descrição Que é do nosso grupo lá do Facebook Que é o nosso grupo secreto Onde a galera que curte o canal Tá todo mundo lá sempre interagindo Ou deveria interagir Onde eu passo as coisas Pergunto coisas pra vocês Peço ajuda E tudo mais Como eu falei pra vocês O vídeo de hoje É uma makezinha Legalzinha pro carnaval A gente gosta de sair fantasiado E nem sempre A gente consegue Muito dinheiro pra comprar fantasia Então eu vou mostrar pra vocês hoje Que com apenas 10 reais Você pode fazer uma fantasia Bem legal E sair fantasiado E no seu carnaval Você não precisa de muita coisa Eu peguei pouca coisa aqui Que é a coisa que minha mãe tem Ou que eu uso da Leona Sua mãe deve ter Que é um lápis de olho preto Ok? Eu tenho também um lápis de olho branco Aqui E se você quiser usar um delineador Uma sombra Algo a mais Você pode usar também Se você quiser também fazer sua pele Com contorno e tudo mais Você pode fazer Mas eu não vou tá fazendo contorno Só vou tá trabalhando A própria make de gatinho Primeira coisa que eu vou fazer É o meu delineado de gato Eu peguei Essa caixinha de cílio aqui Que ela tem um formato bem bonitinho Pra gente fazer um delineado Vou colocar ela bem aqui Vou olhar pra baixo Porque esse velho tá aqui embaixo Tô marcando aqui Nessa área E vou puxar Depois eu vou arrumar Tá? Aí, puxei uma linha da sobrancelha Do finalzinho da minha sobrancelha Até o olho Fazer a mesma coisa do outro lado Agora eu vou passar o lápis de olho Aqui dentro Aqui na pauta Aqui embaixo Pra gente continuar Fazer o nosso Olho de gatinho Nossa Que perfeição Aí, beleza? Vou fazer do outro lado agora Do outro lado sempre é mais complicado Pra mim Porque eu não consigo Abrir o olho esquerdo E manter o direito fechado Oi? Não Tá ensinando É, tô Tentando ensinar o gatinho Que eu fiz ontem Ficou bonitinho Não ficou? Você viu a foto? Eu ia me atrapalhar Pra fazer meu bolo Pronto Fiz aqui o delineado De gatinho Agora o que que eu vou fazer? Nossa Que perfeição Que lindo Ficou retinho O que que eu vou fazer? Tá vendo esse cantinho aqui Eu vou puxar ele até um pouquinho mais na frente Pra ficar um olho bem puxadinho de gato Vou continuar aqui a linha do olho E vou puxar Pronto Ficou um olho bem puxadão Passar o lápis de olho agora embaixo Gente, recomendo você Usar delineado Delineador Porque Ontem o primeiro beijo que eu dei Saiu tudinho Só ficou o olho E no final do dia com a chuva O olho Já tava todo craquelado Todo borrado Aqui dentro Aqui no finalzinho Eu não vou passar até o final Vou deixar Esse espaço Pra eu passar O branco Pra ele dar uma clareadinha Um brilho É importante Você ter sempre um Contonete Porque se você Dar uma borradinha Você usa Borrando meu vedor de maquiagem E dar uma acertada Vou pegar o branco Vou passar aqui na parte de dentro Aqui ó Esse nozinho Que eu falei pra vocês Gente, eu já fiz outros Vídeos Um tutorial de maquiagem Mas pro Halloween Primeira vez que eu faço Uma bem simples Pro carnaval Carjezinho aqui em cima E assiste lá Que depois Pra você aprender também A fazer Caveira mexicana Para fazer Outras coisas Meu olhinho Bem menininha Agora nós vamos partir Para O nariz Fazer um nariz Bem pequenininho Aqui embaixo Tá? Vou tentar Não vou falar Não estou falando Que eu vou conseguir Eu vou fazer Eu vou fazer um desenho Assim Assim Agora eu vou colorir Faça com o delineador Gente Porque o primeiro Pensa que você Complementar na rua O seu nariz Vai ficar todinho Vou puxar agora A linha Do gato Aqui pra baixo E agora eu vou fazer A boquinha Você pode Fazer o contorno Da sua boca mesmo Tá? Então é isso galera Essa é a maquiagem De gatinho Que eu ensinei Hoje pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Que eu desejar Pra todo mundo Um bom carnaval E que vá Pros bloquinhos De rua E curta de montão Respeita as minas As monas E respeita Os mano Todo mundo Respeitando Beleza? Bom carnaval Pra todo mundo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Do resultado do make Não esqueça De deixar o seu like De deixar o seu comentário De se inscrever Aqui no canal Que é muito importante Me siga Em todas as redes sociais Que eu postei Uma foto maravilhosa Minha lá no bloquinho Vários stories Pra essa maquiagem Que eu fui ontem Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Desse vídeo Com certeza Você vai gostar De um desses dois vídeos Que tá aqui na lateral Um beijo Bem geladinho No coração de vocês Tchau Até a próxima Quero você na minha banheira Me voltando